Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorialzão pra vocês de como comprar a Cash Hand para entrar no Cashmoo. Esse aí é o Cashmoo, pra quem já viu alguns vídeos aí atrás, eu fechei uma parceria com os desenvolvedores, então a gente tá fazendo aí uns videozinhos, e esse aqui vai ser um tutorialzão pra vocês, pra quem tiver interesse aí de entrar no Cashmoo, pra jogar o joguinho e tudo mais. E sem mais delongas, vamos lá! Ok, basicamente você vai precisar ir na Binance, depois da Binance você vai fazer uma transferência bancária, e seguindo esses passos que estão aparecendo na tela. Esse código Pix dá pra você pegar e enviar justamente o código do seu Pix pra Binance, fazendo um pagamento comum, como qualquer outro Pix na vida. E depois você vai lá em Fiat, BRN, você vai fazer a exchange do USDT pra BRN. Você insere a sua ordem no valor que você quiser, né? Ou então você só faz a conversão direta também. Depois de realizada a exchange do USDT, do BRL pra USDT, você vai lá na outra corretora, a Hotbit, ó. Na Hotbit você vai lá na sua carteira... Você vai pegar o seu USDT... Vai na opção de Depósito e vai copiar esse endereço da carteira. Copiando o endereço da carteira, você vai lá pra Binance e vai clicar em Saque, e vai colocar o endereço da carteira no endereço de saque. Vai selecionar a rede. Seleciona essa rede que tá mostrando pra vocês aí agora, tá? Após colocar a quantia que você quer fazer o saque, você confirma esse saque aí lá na Binance. E logo em seguida, esse saque vai acabar aparecendo lá na Hotbit depois de algumas confirmações. Quando o saldo cair na sua Hotbit, agora você já pode ir pro próximo passo. Lá na Hotbit você vai pesquisar por CHND, que é a sigla da Cache Hand, ok? Indo lá na Cache Hand, você vai fazer o Exchange dela da mesma forma também. O preço que você quer trocar e a quantidade de Cache Hand que você quer. No caso, você iria querer, muito provavelmente, ou 200 Cache Hand, tanto pra montar a conta Gold, né? Ou 400 Cache Hand pra montar a sua conta Platina. Depois de a sua ordem ser executada, o valor em Cache Hand vai aparecer na sua carteira, bem como na Binance, igual foi a primeira etapa ali pra vocês, tá? Tá? Agora a gente vai fazer o saque dessa Cache Hand da Hotbit, a gente vai mandar essas Cache Hand lá pro site também, tá? Você já pode enviar tanto da Hotbit, da Hotbit direto pro Cache Hand. Você entra no site e faz a mesma coisa. Você compra o endereço da carteira do site ali, cola e envia. E aí Depois de executada a transação, você vai precisar copiar o código dela, né? Você vai copiar esse códigozinho aí da transação e vai colar esse código lá no site. Eu vou mostrar agora pra vocês. Você copia esse código aqui e agora você cola aí na transação, no ID da transação. Bom, basicamente o negócio ainda pode aparecer pra você um errinhozinho vermelho, na verdade, né? Se você não esperar, dá todas as seis confirmações que precisa esperar. Então, espera dessas seis confirmações assim que confirmar a transação, né? Essas seis confirmações da transação você já pode enviar o ID lá no site que vai sair certinho sem erro nenhum pra você, tá? Então é isso, família. Qualquer dúvida, né? Tem lá o Discord da galera do Cashmoo. O Telegram também, né? Geralmente, se eu não me engano, o que é mais movimentado assim é o Telegram, tá? Então vocês podem acessar o Telegram. Lembrando que pra encontrar o site é só pesquisar Cashmoo pra encontrar no Telegram também. Mas eu também vou deixar os links aí na descrição pra vocês e é só vocês acessarem, clicarem e tudo mais. Deixar um bom farm pra vocês, né? Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. E aí Obrigado.